Pedro, sai desse carro agora, anda! O que é isso, Aline? Sai do meu carro! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui com o meu carro? E quem que é essazinha aí? Meu Deus do céu! Pedro, o que é isso? Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Você tá ficando louco? Nossa, amor! Oi, irmão! Já tá aí? Eu vou lá vou nessa bolsa aqui, né? Bom dia! Tudo bem? Tudo bem com você? Tchau, amor! Nossa senhora! Hoje tem coisa pra resolver, viu? É, o quê? Nossa, demais! Oi, irmão, mas eu achei que eu ia ficar tranquilo! Hã? Ué, você não vai atender, não? Não, isso é agente ligando, não! Normal o povo fica ligando, é ser operadora! Ah, mas atende, ué! Não, não precisa não, senhor! Entendeu? Mas, não... Estranho? Não, nada estranho, não! O que você vai fazer hoje? Não, eu achei que você ia ficar de boa hoje, que você falou que ia estar tranquilo no trabalho! Não, não, mas é por causa que eu tenho que resolver umas coisas lá ainda, sabe? Então... Que saco! Não, atende! Ah, então atende, é importante! Oi! Oi, meu amor, você tá aí do lado dela? Tô, tô sim! Meu amorzinho, deixa eu te perguntar, vai dar pra gente se ver hoje? Vou, vai dar sim! Tá bom, mas não demora, viu? E traz um presente pra mim! Tá bom, leva, pode ficar tranquilo! Então tá bom, meu amor, um beijo, viu? Tchau, tchau! Beleza, meu amigo! Um abraço! Tchau, tchau! Oi, amor! O que era? É o Marcos lá do trabalho lá, tava perguntando como é que vai ser o negócio da festa hoje... Ué, que festa? Ah, uma festa aí que a gente tá pra resolver! Mas você não me falou nada de festa! Não, não tem nada demais, não! É só uma coisa, uma confraternização lá da empresa, entendeu? Ah, mas então beleza, tinha que ter falado pra eu poder arrumar minha roupa, marcar um salão, sei lá! Olha, amor, deixa eu te falar, essa festa da empresa em si, até que o pessoal vai levar as esposas, entendeu? Só que como você, ultimamente, né, eu já conversei disso com você, você não tá se arrumando tão, tanto assim, sabe? E você não vai ter roupa pra ir, e vai ser uma coisa rápida também, entendeu? Não precisa se preocupar, eu vou nessa festa e volto rápido! Nossa, então eu não vou... Não tem como você ir não, minha vida, até porque, sabe? Eu queria que você fosse, mas você tem roupa? Não, você não me avisou nada, eu teria que comprar uma roupa, né, uma roupa melhorzinha, mais apresentável! Pois é, mas não vai dar tempo, porque até você comprar roupa aí no salão, mexer nessa cara toda aí, vai demorar, entendeu? É verdade! Eu vou ali no quarto, depois eu tenho que resolver uns negócios, eu tenho que terminar de arrumar minha cama ali, tá? Tá bom, amor, tudo bem! Nossa Senhora! Minha altura, eu já falei com ela pra não ficar me ligando assim... Meu amor, eu tava do lado dela na hora que você me ligou, passei mal apertado aqui, você não pode fazer isso comigo não! Poxa, eu vou te ver hoje, aguenta a mão aí que eu tô pensando, eu acho que eu vou falar com ela desculpa do negócio da empresa, entendeu? E o pessoal lá, como todo mundo já sabe da gente, aí você vai comigo, tá bom? Mas fica tranquila, tá? Daqui a pouco eu vou pra ir, um beijo! Nós vamos ter que ir no mesmo lugar, tá? Não tem dinheiro pra bancar um hotel hoje, não! Um beijo, minha linda! Tchau, tchau! Loucura, meu amor! Ouviu? Meu Deus do céu, que foda é essa? Delícia! Nossa Senhora, são cobertos demais! Agora, como é que eu vou fazer pra ver ela? Eu acho que eu vou ter que dar a desculpa mesmo do negócio da empresa, pra ela conseguir resolver algumas coisas, eu vou lá ver ela, porque senão, ela não vai desconfiar, ela é esperta! Amor, deixa eu te falar, acabei de receber uma ligação aqui do Paulo, da empresa, e ele falou pra mim que eu vou ter que ir lá correndo pra gente terminar de organizar. As coisas da festa, entendeu? Aí não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá agora, eles tão lá me esperando. Tá, mas aí você já vai sair à noite, aí você vai passar a tarde toda lá e eu vou ficar aqui? Amor, eu não tenho culpa, entendeu? Fica tranquila, amor, dessa vez você não vai, mas no próximo ano a gente organiza uma roupa bacana pra você, arruma seu cabelinho, pra você ficar bonita, entendeu? Tá bom, amor. Você tá chateada? Não, tá bom. Você sabe que eu te amo, minha vida. Eu sei. Você é a mulher da minha vida, não precisa se preocupar. Tá bom. Eu posso te pedir uma coisa? Você me empresta seu carro? Porque o meu tá sem combustível, entendeu? Mas, amor... Eu tô sem dinheiro. Tá bom, pode ir, o meu tanque tá cheio. Você me empresta mesmo? Pode. Por isso que eu te amo, minha vida. Você não vai ficar brava comigo não, né? Não, eu não vou precisar sair não, vou ficar aqui mesmo. Tá bom, te amo muito, viu? Te amo mesmo, de verdade. Eu não te amo, amor, pode ir. Eu não te amo, eu não te amo. Oi, Jonathan! Oi, amiga, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Nossa, faz bastante tempo mesmo, viu? Nossa, senta aqui! Nossa, que visita boa, Jonathan! Quanto tempo a gente não se vê, como é que tá tudo? Ah, faz bastante tempo, viu? Como é que vai as coisas? Ah, tá tudo bem, graças a Deus, tudo indo. O casamento tá bem? Tá, tá assim, né? O casamento você sabe como é que é. Se você casar, você vai ver. Mas tá indo. O Pedro tá aí? Não, o Pedro teve que dar uma saídinha. Ele ia adorar te encontrar, mas ele não tá aqui, não. Não, achei que tava porque o carro dele tava até lá embaixo, lá, sabe? Não, mas é porque ele precisou sair no meu carro. Eu emprestei pra ele, ele precisou resolver umas coisas na empresa. No seu carro, hein? É, no meu carro. Era sobre isso que eu queria falar com você, Aline. Ué, o que que foi, Jonathan? Essa cara sua tá me assustando. Aconteceu alguma coisa? É porque eu tava passando ali, sabe? E eu vi esse seu carro, na verdade. E ele tava fazendo tantos movimentos estranhos. Até pensei que ele tinha assaltado seu carro, roubado seu carro, mas... Como assim, Jonathan? Aqui, olha, pra você ver aqui, ó. Te mostrar as fotos. Aqui, ó. Seu carro parado lá, ó. Mas é meu carro mesmo. Ai, gente, mas o que que é isso aqui? No meio do mato, assim? No meio do mato, a minha. Mas o que que meu carro tá fazendo aí, gente? É o Pedro que tá aí. E eu acabei de tirar essa foto, viu? Foi pra te... Justamente pra vir aqui provar pra você e te mostrar aqui que tinha algo de errado ali. Eu não sei. Jonathan, eu não tô acreditando nisso, Jonathan. Será que é o que eu tô pensando, Jonathan? Ele saiu daqui falando que ia resolver umas coisas, uma conversa estranha, vai ter uma festa, não vai poder me levar. Não sei. Agora ele tá aqui no meio do mato? Não, eu não tô acreditando nisso. Jonathan, me mostra aqui de novo porque eu quero ver. Eu vou lá agora, eu vou resolver isso. É seu carro mesmo, viu? Eu sei onde é essa rua aqui. Na verdade, ela é lá pertinho de casa, entendeu? É só... É aquela descidinha, aquela ruazinha de terra lá, entendeu? Meu Deus, mas aquilo ali é um matagal. O que que ele tá fazendo ali parado? Pois é. Não, Jonathan. Achei até estranho. Jonathan, você vai me desculpar, mas eu vou lá agora. Eu preciso tirar essa história limpa. Eu já tô com a pulga atrás da orelha. Você quer ir pro golar mesmo? Você? Não, não precisa, Jonathan. Obrigada por ter vindo aqui. Você fez ótimo comigo, mas eu vou lá resolver isso. Pode ficar tranquilo. Se eu precisar, eu te digo, tá? Você me dá licença. Você cuida, viu? Vem lá. Não tô acreditando nisso. É meu carro. Mas agora ele vai me pagar. Nossa, ele vai. Nossa, meu amor. Hoje você caprichou, viu? Ai, foi ótimo, não foi? Nossa, eu tô passando até mal. Ai, meu Deus do céu. Tá muito calor, não tá? Tá, mas eu tô pensando aqui, meu amor. Você tem que largar aquela brilhaca logo. Ai, não fala disso não. Ai, você não fica comigo. Você sabe disso, né? Ai, você tá se preocupando à toa. Eu vou largar ela sim. Mas amanhã tem de novo, né? Tem. Pode ficar tranquila. Amanhã a gente dá um jeito. Ai, nossa. Vou dar uma descansada aqui. Pedro, sai desse carro agora. Anda! O que é isso, Aline? Sai do meu carro! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui com o meu carro? E quem que é essazinha aí? Meu Deus do céu. Pedro, o que é isso? Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Você tá ficando louco? Me desculpa, amor. Por que? Ah, desculpa, desculpa. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Gente, como é que eu fui de ser tão idiota? Me perdoa, meu amor. Me perdoa, meu amor. Me desculpa, minha vida. Eu não quero mais ouvir sua voz. Você colocando a culpa em mim como se eu fosse feia, mal arrumada. E eu ainda pensando que realmente a culpa era minha. Quem te falou que eu tava aqui, Aline? Pelo amor de Deus. Você não importa quem me falou. Eu recebi uma foto e vim averiguar com os meus próprios olhos. Porque eu ainda não tava acreditando que você tava fazendo isso comigo. E essa aqui? Quem é você, hein? Aline? Eu tô assim, meu amor. Sai daqui, meu amor. Por favor, fica aqui. Não quer essa confusão, não. Como é que você teve coragem? Uma serigaita ainda? Meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, eu não tô acreditando. Me perdoa, meu amor. Ah, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. É isso mesmo. Você acha que depois dessa cena toda, você vai vir com Me perdoa e vai ficar tudo bem. Não faz isso, meu amor. Vai pro carro, por favor. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Vai se tratar, tá? Você deve estar cheio de doença, tá? E aqui, ó. Toma aqui esses cinquenta reais pra ajudar a pagar essa zinha aí, tá? Meu amor, por favor. Ridículo. Por favor. Você não vai separar de mim, não, né? Amor, fica tranquilo. Sai daqui. Que isso? A culpa é sua. Sai daqui. Minha? Vai embora. Você não queria terminar com ela? Vai embora. Vai embora. Quem quer muito, acaba ficando sem nada. E dessa vez, ele se deu mal.